Grava aí, tá gravando? Você vai pular lá? Tem que ajudar ela, peraí Puxa a moto pra cá Nossa, peraí Puxa aí, calma aí, irmão Pera aí Pera aí O bicho já começa a cair em dois Vamos agora ver o lombertiado Ele não desce não, ele vai ficar parado ali, ó Ele vai tombar lá dentro, vai ser pior Toma não, ele não bomba não O meu filme deixa não Deixa eu ligar aqui